Olá, aqui é o Louco por Smartphones e vamos ao review do número 1 F6, esse smartwatch bem interessante com aspecto de G-Shock, ó, no braço, fica show de bola e bem interessante, a gente analisou aqui a F4, uma smartband da mesma marca, da número 1, vídeo, no canal da comunidade, entra lá, vê os nossos vídeos, vê, tem um catálogo bem legal de vídeos aí, bem, tá, bem completo mas vamos ao review, antes da gente começar, sapeca o like, sapeca a inscrição se você não é inscrito e ativa as notificações vídeo tutorial na descrição do vídeo de como participar da comunidade por inteiro e dos sorteios da comunidade, dessa comunidade que divide o bolo tudo que a gente arrecada aqui, a maior parte volta pra você em forma de sorteios, só comprar no link da comunidade e você vai estar ajudando, filhão vamos pro vídeo, sapeca a vinheta e vamos pro F6 Galera, vamos pra análise do smartwatch da número 1, o F6, modelo F6, vamos primeiro explicar aqui da Ubisu de instalação, né, desse smartwatch se você tem o usuário da Mi Band e tá passando pra esse relógio, desinstala o Mi Fit, tá, porque senão vai dar, provavelmente vai dar o problema que eu tive que a Mi Fit tenta, depois de configurado, ela fica tentando acessar o smartwatch e dar um conflito, então, tira o Mi Fit, já fica a primeira dica ativa, ativa o Bluetooth, você vem aqui, no mais, que aqui, é que tá em more, mas é mais, em português, aqui minha rum é chinesa manda buscar e ele conecta automaticamente, 100% de acerto, difícil, nunca vi ninguém comentar que não tenha, que não tenha conectado esse aplicativo aqui, o código de barra, tá no relógio e tá no manual também, ou você pode buscar direto na Play Store F-U-N-D-O, fundo, que ele vai aparecer lá pra você começa aqui com teus dados pessoais, como eu troco muito de aparelho, eu não coloco os dados senão eu não aguento ficar toda hora inserindo meus dados pessoais não há necessidade também aqui, parte de análise, toda vez que você programa uma atividade, ela vem pra cá diária, atividade diária e de sono, né, parte de sono também, de batimentos cardíacos também é uma parte de análise também aqui é a parte onde você se você compartilhou dados, os dados compartilhados, né e também mais uma análise ela é toda, tem vários gráficos pra quem gosta de exercício, bem legal e aqui é a parte onde você quer dar aplicação eu entrei bem a fundo nessa aplicação no review do F4 sugiro que vejam, quem se interessar a F4 também é uma smartband bem legal vamos aqui só dar uma olhada rápida a aplicação puxa onde você vai selecionar os aplicativos são todos os aplicativos que você pode selecionar pra ter as notificações call notificação, SMS notificação quando você ativa, o telefone pede a permissão pro aplicativo take photo não tem nele pra você, a opção de você tirar uma foto um selfie, alguma coisa acionando pelo smartwatch não tem essa opção fim de device que é você procurar o smartwatch por aqui se você clicar ele vai começar a vibrar e tem essa opção também fazendo a mesma coisa procurando o smartphone sedentário, modo sedentário modo de água você hidratação toda vez ele te lembra de período em período que você tem que beber água parte de alarme modo de utilização em uma mão que aqui é aquele modo de você virar e ele acender a tela ligar a tela você utilizando você utilizando o movimento eu deixo desabilitado porque isso consome mais bateria teste do sensor de batimentos cardíacos não incomode modo não incomode onde você seleciona o horário pra ele não notificar e o firmware upgrade que sofreu inclusive uma atualização hoje mas não entrou nenhum recurso foi só atualização de ajuste aqui a parte da da medição em que tipo c metro enfim da unidade de medição de temperatura ele não tem sensor de temperatura isso daí é porque é o mesmo aplicativo para vários modelos da empresa e aí é parte de guia de usuário o aplicativo é esse bem simples bem fácil de utilizar vamos aqui para o smartwatch pulseira de muito boa qualidade estou utilizando há um mês e não marcou isso daqui até nas pulseiras originais G-Shock costuma marcar então a pulseira botaram botaram material de qualidade a única coisa que sofreu desgaste um pouquinho com o tempo é que isso daqui ao contrário do G-Shock não é não é o G-Shock ele é marcado na borracha esse daqui só é impresso então ele apagou um pouquinho com o tempo mas está perfeito apagou por por debilidade da tinta mesmo desse lado embaixo sensor de batimento cardíaco os contatos com o carregamento que por sinal demora bastante a carregar umas três horas desse outro lado aqui botão stop botão start up e down para você se movimentar no sistema do relógio vamos aqui entrar aqui nas configurações dele esse daqui esse daqui é a watch face que eu escolhi para utilizar mas são quatro modelos que a gente vai mostrar mais adiante esse daqui é a quantidade de passos que você deu ao dia eu caminhei hoje por isso está com a quantidade de nove mil nove mil passos eu não sei se a câmera vai pegar porque essa tela olha a diferença da tela essa tela OLED na Mi Band a gente sabe o que é a tela OLED é difícil é complicado aqui mas a gente vai tentando fazer o melhor então os passos estão aqui aqui a quilometragem que eu percorri hoje durante o dia e as calorias que eu queimei da seguimento você sai do menu e vai já para o menu de saúde que é onde você tem já ativou aqui o sensor de batimento cardíaco é onde você tem a parte de medição de batimento cardíaco e as tuas horas de sono repare aqui que eu dormi cinco horas e cinco minutos né é a minha média de sono diária por isso que as vezes eu não estou bem humorado né tá difícil pegar o foco aqui mas é por causa da tela OLED na BIP quando a gente for analisar já não vamos ter esse problema porque a diferença de tela é berrante né é gritante vamos lá aqui a parte de notificações onde ficam gravadas as últimas oito notificações o problema é que o WhatsApp anda com a notificando a checagem de mensagem tá uma merda isso daqui toda hora tem mensagem do WhatsApp e quando você recebe muitas notificações aqui o Miguel tá olá meu amigo Miguel tô gravando Miguel por isso não tô te atendendo passou aqui ligação do meu pai tá tudo aqui na área de notificação passa aí voltei pro menu só clicar o stop e da mesma forma que pra se movimentar ó voltei pá você também pode se movimentar pelos botões eu prefiro me movimentar pelo top vamos voltar aqui aqui já é o menu de exercício e tem vários exercícios específicos corrida bicicleta basquetebol enfim eu eu particularmente gostei muito desse relógio nessa área vamos dar o startzinho aqui pra pra começar ó isso daqui ou caminhada ou corrida você pode se utilizar isso daqui ela vai vai dar o tempo vai medir vai monitorar os teus batimentos vai dar o tempo a hora aqui o tempo percorrendo né e o tempo total que você tá no exercício também é passos enfim da toda parte do exercício precisão eu aferi esse relógio eu aferi com a Band 2 Pro que tem GPS ou seja tem uma marcação mais precisa então fiz uma comparação e pra minha surpresa tá muito bem o relógio tá bem legal tá bem preciso inclusive a parte de batimentos gostei muito disso pra parar o exercício você dá um stop saiu ele vai gravar vai salvar e você volta pro menu e aonde você vai aqui nessa parte também de o watch face também tá no menu 4 pra você decidir eu preferi utilizar aquela lá que vocês viram logo no início porque tem mais coisas informando na tela parte de configurações adicionais aonde você tem cronômetro aonde você tem pra procurar o teu smartphone o QR Code pra você baixar o aplicativo aqui você seleciona se você quer que vibre com ele tocando a tela ou não com o toque da tela se você quiser você ativa tá ativado ou você desativa é só segurar as opções todas você pode ir pro botão só segurando né chegou mais coisa aí a gente vamos movimentar aqui o menu galera é o tempo todo assim notificando tá QR Code e aqui a parte onde você que ele pode você pode receber uma notificação ainda viu o bip ainda dá um bipzinho eu deixo desligado que é extremamente irritante aquele bip de relógio digital normal né eu deixo desativado um sobre o dispositivo reset e pra você desligar tudo segurando e mantendo apertado ou então utilizando os botões tá a movimentação dos botões qual é a minha conclusão a respeito desse desse dispositivo vamos falar da bateria pro meu uso deu quatro semanas logicamente é eu tenho uso muito hardcore pro meu uso deu quatro semanas pro uso comum vocês viram aí que várias pessoas notificam e isso que é um sábado à tarde e a galera olha aí toda hora toda hora boa tarde Flávio boa tarde toda hora aí vocês viram dá pra ver uma parte da notificação então a bateria que realmente promete 50 dias e ela vai entregar 50 dias com o usuário comum pra mim vai entregar um pouco menos porque eu não sou um usuário comum muitas das vezes as pessoas não entendem isso aí mais uma tome aí e assim o dia inteiro esse negócio vibrando é um dispositivo que vale muito bem a pena muito a pena tá bem construído tá bem construído funciona bem atende pro que pro que a gente quer pro que eu quero no smartwatch ele atende muito bem o único sinão é o sinão da tela OLED que vocês viram que é difícil difícil pra quando as letrinhas são muito pequenas é difícil você visualizar aqui na câmera e é difícil de visualizar tem que ficar buscando o foco porque é difícil a câmera focar aqui nessa telazinha pequena OLED mas ainda tá melhor de visualização do que a Mi Band 2 que é muito pequena recomendo todos os links vão estar inclusive do smartwatch na descrição do vídeo essa daqui eu recomendo pode comprar que se não é louco tu me enganou não enganou não aqui não tem isso não tá pode ficar tranquilo se eu falar que é bom que eu gostei pelo valor tá muito bem pago pode confiar todos os links na descrição do vídeo se inscreve nessa comunidade que tem um canal positivar ativa as notificações segue nas nossas redes sociais um abraço a todos fiquem com Deus e até a próxima